Eita, olha isso, Naruto, Uzumaki, Kakashi, olha só cara, será que a gente conseguiu... E aí galera, isso aqui quem fala é o Panda, senhoras e senhoritas, bem-vindos ao meu canal e galera Como vocês estão vendo aqui, eu fiz um layoutzinho aqui, mexi um pouquinho com o design da coisa E o que vocês acharam? Vocês acham que ficou legal? Ali em cima no pergaminho tá escrito Pandemia em Katakana Que é um dos alfabetos japoneses E eu tô na TV do Hokage, que é a TV que o Naruto assiste as entrevistas dele no filme do Boruto Na esquerda a gente tá na sala do Hokage e na direita a gente tem um pedacinho da folha do mangá do Naruto Bem quando ele era pequenininho, né? Ali em cima na esquerda a gente tem o arroba pandexpandêmico, que é o meu Twitter Quem ainda não estiver me seguindo, me sigam lá que eu sempre me aviso quando eu vou gravar Roblox Quando eu vou gravar qualquer coisa E na direita ali tem o que eu quero pedir pra vocês Curtam e compartilhem esse vídeo se vocês curtirem, então já vai deixando aquele like aí, beleza? Mas enfim, vamos agora finalmente pra nossa gameplay aqui de Naruto Ultimate Ninja Blazing Vocês gostaram bastante, por isso que eu fiz esse layoutzinho aí Então eu espero que a gente jogue mais ainda e mais ainda Eu quero muito que a gente faça uma espécie de liga, alguma coisa assim Vamos até clicar aqui em Friends Aqui eu nunca cliquei em Friends Mas eu acho que tem uma... Aqui ó, tem a lista de amigos aqui Eu vou adicionar todos vocês, é só vocês me adicionarem aí na real, né? É paudex aqui, se vocês me adicionarem eu vou aceitar de boas Eu não sei se tem o meu ID por aqui Ó lá, acho que esse aqui é o meu ID, ó Se vocês quiserem usar o meu ID aí, ó Tá aí pra vocês, eu acho que eu vou copiar e botar na descrição depois Pra vocês me adicionarem se vocês quiserem, beleza? Mas enfim, sem mais conversa, vamos direto ao jogo Vamos clicar aqui em Villages E uma coisa que eu vi aqui depois que eu fiz umas coisinhas Foi esse Ninja Trial aqui, ó Que é um... Ah, eita, nóis Era Rookie Trial na realidade Rookie, pra quem não sabe, significa iniciante Vamos clicar ali em Rookie Trial pra ver o que a gente pode fazer aqui, ó Você tem um... Como é que é? Have a Go... Ah, maneiro Ele tá falando de ir para o Rare Summon, né? Então vamos clicar em Challenge aqui Vamos ver aqui no Summon Haro aqui Pra ver se a gente consegue liberar alguma coisa aqui, né? Ahn... A gente consegue liberar... Ahn... Um Awakening A gente tem que fazer um Awakening, eu acho Ah não, isso aqui acho que é só uma propaganda, na real Aí tá mostrando o Naruto e o Sasuke O que que acontece... O que que é o Blazing Awakening? O Blazing Awakening é quando você consegue Um... Com os materiais Fazer um... Um... Uma carta, né? Um... Vamos chamar de carta Um personagem de 6 estrelas Que é um personagem muito forte Daí tem o Naruto Kyuubi aqui Eu acho que tem o Sasuke com o selo aqui em cima Não, não tem não Mas enfim Vamos clicar em Close aqui E uma das missões então que a gente tem desse treinamento Rookie É fazer pelo menos um Summon daquele jeito lá Por enquanto a gente não tem Pérolas Então o que que a gente vai ter que fazer? Ah é, tem os presentes aqui, ó Vamos clicar em presente aqui Pegar tudo que a gente tem direito Olha lá, agora sim Ô rapaz, a gente tá com 62 Inclusive Eita Olha isso Naruto, Uzumaki Kakashi Olha só, cara Será que a gente conseguiu isso tudo? Pô, vamos até dar uma olhada aqui, velho Vamos ver o nosso time aqui Team Setup Vamos ver aqui se a gente consegue colocar o nosso Kakashi E o Minato também Caraca, a gente tem, velho Ele é 5 estrelas Olha lá, o Naruto Nossa Então tá, mano Vamos botar aqui então Eu não vou usar esse Naruto aqui Vamos botar o Minatão aqui Atrás do 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 Naruto Que a gente tem, né E depois a gente pode também Dar uma derretida, entre aspas Nesse Naruto aqui de 3 estrelas Tá ligado? Que aí vai dar um Acho que vai ajudar pra dar um boostzinho aí Na galera, né Mas enfim Assim que tá o nosso time Acho que tá bem monotipo, né A gente precisava de um É De alguma coisa mais azul Enfim A gente já tem o Iruka ali no canto Ah, em falar nisso A gente pode substituir o Iruka por um outro O problema é que o Iruka Ele tem uma habilidade muito boa Que é a de cura, né Eu não sei qual é a habilidade Desses outros aqui Eu não sei nem como é que vê Separado cada um Vamos clicar em times aqui Será que tem alguma forma da gente ver Character list aqui Vamos ver quais são as habilidades Dos que a gente pegou Vamos ver primeiro o Minato Ó, tá carregando o Minatinho ali E olha lá Ele tem uma 5 skill 462 de vida De força ele tem 556 O field skill dele Ele aumenta Ele reduz o dano elemental Em 10 De 10% a 15% E a habilidade dele E a habilidade dele de amiguinho É reduzir o elemento coragem O elemento coragem Acho que é o vermelho Em 20% O ninjutsu dele Ele tem o flying raiding jutsu Tá em japonês Então provavelmente é aquele Aquela kunai que ele joga e teleporta Tá ligado? Vamos voltar aqui então Vamos clicar em back Vamos ver o que o nosso Kakashi faz Eu acho que eu não vou tirar Um personagem de cura Tá ligado? Eu acho que eu vou manter Kakashi é um dos meus personagens favoritos Vamos ver aqui 332 de vida 285 de força Vamos ver aqui Field skill Ele tem esse Ele aumenta o crítico Isso é bom E a habilidade de amiguinho ali Buddy skill Ele reduz a chance Do seu ataque ser reduzido Em 15% Maravilha O ninjutsu dele É o É 10 Mil anos de dor O Senengoroshi Maravilha E a gente tem esse Esse narutinho aqui Que a gente conseguiu Ah é Tem o narutão também Que a gente conseguiu Vamos ver o narutão aqui Vamos ver quais são as habilidades dele Será que ele tem um Um poder de healer Eu sei que o naruto Bem forte que tem O naruto da Com a Kyuub Ele tem a habilidade De cura Tá ligado Ih rapaz Será que travou Bom galera Deu uma travada aqui Agora a gente voltou E agora estamos vendo O narutinho aqui Narutinho Narutão né Tem de vida 504 Ele tem de força 423 A sorte dele tá ali O range dele também Vamos ver aqui O field skill dele Ele aumenta o ataque Em 75 A 150 Que é ótimo E o O O body skill dele Ele reduz O elemento Tipo corpo Em 15% Maravilha O ninjutsu dele É o Kagebushin né Ele joga 3 Ele faz os buchins dele lá E Ele Pode atacar No range E aí Ele derruba o personagem Não sei Tinha que ter algum Algum personagem de stun Eu não sei se tem Mas enfim Por enquanto a gente vai usar Esse time Eu acho que eu já olhei O Kakashi já O Kakashi é um personagem Que eu gosto muito Já falei Mas eu vou manter O Iruka Porque o Iruka Tem pouca vida Tá ligado Esse chuninho aqui A gente ganhou Fazendo a missãozinha E galera Vamos fazer a missãozinha aqui Antes disso A gente pode continuar Aqui a rookie trial E aí A gente pode Agora finalmente A gente pode Fazer um summon Raro Ele falou pra gente Fazer um summon Raro Se não me engano Então a gente tem Esse ultimate blazing bash Será que a gente consegue Arranjar esse ultimate blazing bash Summon level Ó Ultimate blazing bash Summon level Tá Summon Summon Aqui tá no multi Né cara Eu não quero Não quero multi Eu quero single Ah tem como Tem como a gente descer Isso aqui Ah aqui Single Isso aqui que eu quero Ó Vamo lá Vamo tentar fazer um summon Aqui Eu acho que é assim Que a gente faz Né E alguém me aconselhou Eu não lembro quem foi Desculpa aí Essa pessoa A fazer mais os summons De evento E não só os summons Normais Né Então bora lá Razenga Boa Batemos o primeiro Batemos o segundo E já Ah tá Batemos o terceiro Ah Foi um pratinha Cara É mas tá valendo Tá valendo Fizemos um pratinha aí Vamo ver o que Que a gente vai conseguir Ó Muito raro Interessante Não sei se isso é muito Muito Ajuda muito Não Mas é uma Tayuya Cara Tayuya pra quem não sabe É uma da galera Do som lá Né Que Roubou o Sasuke Né Entre aspas Né Bom Vamo ver aqui Eu vou Tô tentando voltar aqui Mas não tô conseguindo É só a gente clicar Normal ali Né A gente pode fazer Mais summon aqui Mas eu acho que foi o suficiente Pra gente fazer O nosso Rookie Trial Né Vamo ver se a gente Ó A gente pode pegar Aqui agora O Ativement Esse aqui vai dar Mais pérolas Pra gente Cara A gente completar O Stage 1 Da história Maravilha Então a gente pode Já fazer nesse episódio aqui A próxima história E aí no próximo A gente faz a outra história Né Então bora fazer essa historinha aí Vamo ver qual é Vamo ver que amiguinho aqui Vai ajudar a gente Ó Tem um cara com o Iruka Vamo pegar esse Kakashi aqui Porque o Kakashi é Super imposo Né Adoro Kakashi Pô rapaz Tem que botar os nossos Os Narutinho aqui O Minato Vamo botar o Minato Aqui Será que eu boto o Minato Aqui Acho que é melhor Botar o Naruto Aqui É Eu vou botar o Naruto Aqui Naruto de 5 estrelas E vou botar O Minato Desse lado Minato Não cara Por que que veio pra cá Será que é porque Eu apertei e segurei Vamo lá Minato Vai Boa Pronto Vamo clicar em Start Mission Pra gente começar a missão E vamo ver como é que a gente vai Se sair agora A gente conseguiu bastante personagem Cara Que maravilha Tamo com Kakashizão Minatão E isso aí Então tá O Iruka tá falando aqui Ó O exame de graduação Vai ser Um clone nojutsu Um teste de De Bushin nojutsu Vem para a próxima Vem aqui para a frente Da classe De 1 em 1 Esse jutsu Esse jutsu Foi Como é que é? Ah O Naruto falando Esse é o jutsu Que eu sou o pior Eu vou tentar Mesmo assim Beleza Bum Você falhou Mandou um Bushin zoado Aí o Mizuki vai e fala Mas Iruka sensei Será que Essa é a terceira vez Ele não É E ele meio que fez E ele meio que conseguiu fazer Por que que você não passa ele? Aí o Iruka fala assim Pare com isso Mizuki sensei Eu Eu me recuso a passá-lo Aí tá o Mizuki E o Naruto ali Ó O Mizuki fala Naruto Aí o Naruto fala Mizuki Iruka sensei Na verdade É um Ele pega muito duro Eu tenho certeza Que ele só quer Que você cresça Mais forte Eu Creio que não tenha Que eu não tenha Outra opção Hã? O Naruto falou Eu vou te ensinar Uma técnica super especial Ih rapaz E aí Ih mano Eles vão prolongar Tanto esse Iniciozinho aí Com o Mizuki É tão rápido Que passa Em um episódio só Eles vão E eles tão prolongando Aí Na segunda Na segunda Paradinha da história Beleza galera Deu uma travadinha aqui Mas agora tá valendo Eu não sei se Eu não sei se Eu perdi coisa da história Porque Deu uma travada Tive que fechar E abrir de novo Então Tamo aqui de novo né Bom Azul tem vantagem Contra vermelho né Tinha que mudar Até o Iruka ali Pelo Enfim Vamos continuar aqui Com Nosso Naruto Nosso Naruto Não vai ter Vantagem Contra Contra eles Mas Será que a gente consegue Bater nos dois Ao mesmo tempo Esse aqui vai bater Primeiro Vamos tentar Bater normal Aqui nesses dois Aqui Socar na cara Aí beleza O Sasuke não vai conseguir Bater muito Nele também Ele tem chance De counterar Ainda cara Ah vamos lá Vamos lá Vamos embora Ó derrotamos Do mesmo jeito O Sasuke derrotou Ele Então tá valendo Vamos pra próxima arena E ó apareceu Uns verdinhos Aqui agora Aí o Naruto Ia fazer a festa Bom Eu não vou mandar Pro Iruka Porque o Iruka Tem desvantagem Contra o verdinho Vamos bater nisso aqui E ainda conseguir O counter sensor Aqui do Naruto Ó lá Kakashi bateu Bateu Acabou O cara vai bater Na gente A gente podia ter pegado Ele antes Que aí a gente Não ia tomar Dano nenhum Já é Eu e Kakashi Vamos bater aqui Eu né Naruto e Kakashi Vai bater E agora o Sasuke Vai poder Se a gente conseguir Acertar os Isso Perfeito Perfeito Bora Bateu Bateu Boa vantagem Que o Sasuke Tem em cima deles Quem tiver com dúvida Qual vantagem É qual É só vocês virem Aqui em cima Beleza Kakashi ali O boss É o Essa Ambo aqui Não não É esse Esse carinha aqui Bom Kakashi ele é Amarelinho Vamos atacar Primeiro Eu não quero matar Boss né Pra gente conseguir 100% Nisso aqui Beleza Derrotamos Ele ali Vamos bater É Vamos bater Nos dois aqui Que a gente acerta Um pouco O boss também Ah Não foi tanto dano Ó lá Agora ela vai bater Bateu nos dois ali Vamos finalizar Ela aqui Boa Eu podia ter mudado O Naruto Pelo nosso outro Naruto A gente ainda não testou Nenhum dos nossos Novos personagens Vamos arrastar O Kakashi Pra cá E é isso aí Não precisamos nem De usar o especial Cara Bem rapidinho Missão completa E vamos ver se a gente Conseguiu 100% Da missão aí Espero que a gente Tenha conseguido Beleza Bam Bam Iruka sensei O que tem de errado Por favor Venha Venha ver Como é que é O Lorde Hokage Parece que o Naruto Roubou um Pergaminho Aí o Iruka Deu exclamaçãozinha ali Isso não é mais Uma 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 questão De um inocente É Descuido Lorde Hokage Os shunins estão falando Isso é muito perigoso Como é que é Ah é Esse é o O pergaminho Perigoso Que o primeiro Hokage selou Capaz de Fazer coisas horríveis Aí o Sarutobi Que é o Hokage Falou Nós precisamos Encontrar Naruto Agora Aí os shunins Vazaram Yes sir Sim senhor Será que vai Continuar a missão daqui Não Essa aqui já foi Finalizada Conseguimos Mil rios Completar Dentro de 20 turnos A gente não fez nada disso A gente tem que fazer isso Então Bom galera Vou finalizando por aqui Vou tentar fazer uma missão Melhorar essa missãozinha aqui Enfim Amanhã a gente tem mais episódio E ver o que vai acontecer logo depois Vamos ver se a gente ganha alguma outra coisa nova Interessante Mas enfim O vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Deixa aquele like Se inscreve aí no canal E divulga para seus amigos Para ajudar o canal a crescer Beleza E valeu Falou E dá aquele like mesmo Porque deu bastante trabalho Fazer esse layoutzinho Valeu